Bom, pessoal aí no Brasil, bom dia. Aqui nós estamos nos jardins da Embaixada do Brasil em Lima, com cerca de 500 brasileiros e brasileiras que vão embarcar em breve para o Brasil. O Itamaraty sente-se muito feliz que essa operação tenha sido realizada por eles. Vamos embarcar agora em cerca de 15 ônibus militares para chegar ao aeroporto Jorge Charles, aqui na capital, Inês. Todos muito felizes, evidentemente, para poder voltar às suas casas. Muito obrigado a todos.